Quarta-feira, 25 de maio. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Moradores de Japeri vivem entre mato, lama e esgoto. A situação cada vez mais complicada. Aqui não melhora nada. Meu pai falava pra mim, meu filho, tu vai ter casar, vai ter neto e esse bairro aqui nunca melhora. E é o que acontece. Tudo precário no Jardim da Fonte, em Queimados. Quando tá sol é poeira, muita poeira. E quando chove é lama, é água parada. Não tem como andar com sapatinho brilhando nessa rua empoeirada e todo esburacado. É verdade, né? Todo mundo tem asfalto e a gente aqui não tem. Melhor você deixar o carro parado dentro de casa do que trafegar na rua dessa aqui, que pra mim é um lixo. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, começou, mas parou. Em Duque de Caxias, as obras de uma rua no Parque Equitativa não foram concluídas. Começaram a obra, eles param, saem pra outro bairro, fica pela metade e não termina a obra. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 25 de maio. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos direto à cidade de Duque de Caxias. As obras lá do Parque Equitativa, que havia... Tinha iniciado, né, gente? Um povão da alegre, uma alegria geral. Sabe o que aconteceu? As obras estão paradas. O povão tá danado da vida com a prefeitura, chamaram nossa equipe. Quem esteve lá foi o Aécio Lobão. Vai contar tudo pra gente agora aqui, no programa que defende o Parque Equitativa, no programa que defende Duque de Caxias, no programa que defende você. O bairro Parque Equitativa, na cidade de Duque de Caxias. Dessa vez eu tô aqui na Rua Euro. Segundo os moradores, Mauro, uma rua que tá castigada há muitos anos. Uma promessa de obra, Mauro, que até agora não se cumpriu. A obra começa, para e os problemas continuam a atrapalhar a vida dos moradores. A gente pode ver, Mauro, que já foi colocado os meio-fios. Aqui tem o sistema pra poder segurar as águas das chuvas. Mas, Mauro, como não tem asfalto, tudo isso aqui, Mauro, fica cheio de lama. Inclusive, segundo os moradores, em dia de chuva forte, desce uma verdadeira cascata de lama, Mauro. Começaram a obra, eles param, saem pra outro bairro, fica pela metade e não termina a obra. Quando começou a obra, acredito que você tenha ficado com a esperança de que ia melhorar o seu bairro. Exatamente. A gente esperava que ia vir asfalto. E quando chove, alaga muito, muita poeira. E não passa disso. Você está me relatando que, além da sua rua alagar, acaba levando esse barro todo, inclusive, lá pra rua principal. Leva lá pro asfalto, lá na Avenida Automóvel Clube. E atrapalha até os carros passados na Avenida Automóvel Clube. Desce com muita lama, muita terra, lá pra baixo. Mauro, nesse trecho aqui da Rua Euro, a gente percebe que já teve uma pavimentação, um pouco de asfalto, mas a rua está bem detonada. Estou aqui com o seu João, que é morador do bairro. Há quanto tempo, seu João? 50 anos. João, nesses 50 anos, o que o bairro teve de melhorias? Bom, que eu saiba, nada, né? Por enquanto, vou ver agora se vai melhorar. Não acredito que sim. A gente está vendo que a rua aqui, ela está um pouco castigada, né? Muito buraco. Teve um início de obra, mas o que está acontecendo? Eu não sei. Eu só venho aqui, trabalho um pouquinho, e pá, entendeu? Aí está isso aí, ó. Como é que é dia de chuva pra chegar em casa ou sair de casa? É ruim. Tem que passar em outra rua, porque aqui não dá, eu subi por lá. Aqui dá muita lama. Mauro, outro problema que nós encontramos aqui é a falta de poda das árvores. Você vê que, ó, os galhos já estão bem misturados ali. A fiação, né? A vegetação já está se misturando aos fios. A gente sabe que isso acaba sendo um problema, um risco, inclusive, um perigo. E não é só aqui, não. Vou pedir pro nosso Câmara mostrar que do lado de cá também, os galhos das árvores já estão misturados ali aos fios, tanto da rede elétrica quanto de telefonia. Direto do Parque Equitativa, em Duque de Caxias, eu devolvo pra você nos estúdios do Fala Baixada. O povão do Parque Equitativa não merece isso, né? Ainda mais o ex-prefeito Austin Reis, que fala sempre que a cidade está uma mil maravilhas. Vai lá. A obra começa e não termina. Pior do que não terminar. Não sei o que é pior. Os dois são ruins. Começar... Quando vai começar a obra, ela precisa terminar. Agora, parar no meio, cria uma revolta gigantesca nos moradores, né? Prefeito, não você, Austin Reis, mas também, né? Cidadão, Austin Reis. Se você morasse ali, estaria feliz como prefeito? Faça essa pergunta olhando para o espelho. E aí? Que essa gente foge do espelho como o diabo foge da cruz. Brincadeira. Tem mais gente aqui de Duque de Caxias. A Vanessa. Peço por gentileza que liguem para a água. Que liguem a água. Não é para a água. Pensei que era para a Águas do Rio. Que liguem a água da rua Euclides da Cunha, no Centenário. Já são mais de 15 dias sem água. Só chega até a metade da rua. É com Águas do Rio mesmo. Ligue para a Águas do Rio para ver se resolve. O vovão está chamando de Pragas do Rio. Está pior do que a Cedai, né? Vamos ver, Vanessa. Vamos pedir lá na Águas do Rio para ver se resolve isso aí, né? Mais um sofrimento. O vovão está sofrendo. Aí ele ama. Também de Caxias. Estamos sem iluminação pública e quando chove o valão transborda e nossas casas ficam cheias de tudo que não presta. Nunca fizeram obra para melhorar. Entra prefeito, sai prefeito e a conversa é a mesma. Sou do Parque Lafayette. Está difícil lá, hein, gente? Está difícil. O município é rico. Recebe muito dinheiro, muito recurso. Tem um ex-prefeito falador. Atual a gente nem ouve a voz dele, né? Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Elisama. Tem mais aqui de Caxias. Regina, um grande abraço. Mauro e equipe, sempre ligadinha. Obrigado, Regina de Duque de Caxias. Mais de Duque de Caxias. Tem também Paulo Sérgio. Assista o seu programa todo dia. Parabéns a você e a toda a sua equipe. É o Paulo Sérgio de Duque de Caxias. Compartilhando com a gente aqui, né? Eu fico muito feliz quando recebo mensagens dos nossos telespectadores. Quer ver um assunto que eu quero falar aqui, ainda nesse primeiro bloco? Estão querendo cometer mais um crime contra o povo de Itaguaí. O prefeito da cidade, doutor Rubão, está super revoltado. Uma equipe, né, do Ministério da Infraestrutura, olha isso, do Ministério da Infraestrutura, esteve recentemente em Itaguaí fazendo uma visita ao porto. Ali é o porto de Itaguaí. E a ideia é preparar, essa é uma visita, uma primeira visita, para preparar para uma possível futura, um futuro leilão, uma futura licitação para instalar mais um terminal de minério em Itaguaí. Isso, essa notícia revoltou muito o prefeito Rubão. Porque todos nós da Baixada Fluminense sabemos que a exploração de minério, né, o terminal de minério que chega até ali, né, vem de Minas Gerais e chega até Itaguaí, tem causado uma poluição gigantesca, uma poluição ambiental gigantesca que já chega à Ângria dos Reis, para se ver como Itaguaí vem sofrendo. Pega toda aquela região ali por falta de cuidado das empresas que estão ali instaladas, a começar pela CSN. Gente, um crime, um crime ambiental precisa ser combatido, né, precisa ser corrigido, corrigir para deixar de ser crime. Mas isso não vem acontecendo em Itaguaí. Sequer licença ambiental, as empresas que exploram ali o terminal de minério não têm sequer licença ambiental do INEA. E aí é o governo do Estado que vem se acompliciando com empresas poluidoras. As empresas que estão funcionando ali funcionam apenas com um protocolo. Há 10 anos, 12 anos, as empresas funcionando sem nenhuma autorização oficial do INEA e de ninguém. A prefeitura não é a prefeitura que licencia, é o governo do Estado. E aí ninguém quer colocar a digital ali e falar, aqui não pode. A prefeitura de Itaguaí, o próprio prefeito Roubão, chegou a fechar os terminais, fechar o porto de Itaguaí. Ficou fechado. Mas o INEA, o governo federal, todo mundo veio e colocou de novo para funcionar. Mas a licença ambiental até hoje não foi dada. E agora, dizem que a iniciativa que vem lá, provocado pelo Ministério da Infraestrutura, é do ex-ministro Tarciso de Freitas, que já saiu do Ministério, mas continua mandando no Ministério. O atual ministro é indicação do ministro Tarciso. O ministro Tarciso é candidato a governador de São Paulo. Não quer levar para São Paulo, ele quer levar para São Paulo o gás. Aí interessa. Mas o minério, a parte podre, a parte poluidora, quer que continue ficando em Itaguaí e ainda colocar mais uma empresa, mais um terminal. Aí não, né? Vamos todos da Baixada Fluminense, todos do Estado do Rio, as nossas representações políticas no governo federal, no âmbito do Parlamento Federal. Deputados federais precisam se mobilizar. E, sobretudo, os três senadores, entre eles, o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. Também o senador Romário, também o senador Portinho. precisam se mobilizar para que isso não aconteça. Para que esse crime contra o povo da Baixada Fluminense, efetivamente, não seja cometido. Brincadeira isso. E os órgãos de imprensa também. Bem, eu estou sabendo que a TV Globo vai veicular amanhã uma matéria bem elaborada, defendendo a cidade de Itaguaí contra esse crime, mais esse crime cometido não só contra Itaguaí, mas contra a população da Baixada Fluminense. Outros órgãos de imprensa, todas as televisões, rádios, jornais, precisam se voltar contra isso, fazendo matérias, apontando, ouvindo as pessoas que possam influenciar para demover do Ministério da Infraestrutura essa ideia estapafúrdia de cometer mais um crime contra a nossa gente. Coisa boa, eles não trazem para cá. É impressionante isso, gente. Impressionante e revoltante também. Ah, brincadeira, gente. Essa gente não tem jeito, né? É cada coisa que acontece. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. O Alexandro está aqui com a gente. Estou acompanhando. Alexandro de Engenheiro Pedreira. Ô, Alexandro, estou muito orgulhoso, honrado e feliz com a sua presença aqui, tá? Assume aqui o nosso Fala Baixada. Você manda aqui o povo de Engenheiro Pedreira e Japeri também mandam aqui. Está muito difícil por aí, né? Pô, tem muita reclamação. Tem... É? Só piora? Triste, né? Assume aqui o nosso programa. Alexandro de Japeri. Do lado de cá, o Luiz de São João de Biti. Alô, Luiz! Sou do bairro São Mateus. Gosto muito do senhor. Mauro, que Deus o abençoe. Amo. Fala Baixada. Obrigado, Luiz. Faço pinturas, coloco pisos e pequenas reformas também. Seu Mauro, divulga aí o meu trabalho. Estou precisando muito. Pode divulgar o meu zap. Cadê o zap do Luiz de São João de Biti? Ele coloca piso, pinta. Ele é bom, hein? Faz pintura, pequena reforma. Cadê? Está aí o zap? É o Luiz de São João de Biti. É o Alexandro de Japeri. E aí todos vocês. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Bionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Está todo ferrado lá no Jardim da Fonte, gente. É enqueimado. O povo está revoltado. Quem esteve lá foi o Marcelo Lima, que vai mostrar para a gente. Mauro, estamos enqueimados no bairro Jardim da Fonte. A travessa é Travessa Campo Alegre. E nós vamos conversar com esses moradores e eles vão explicar para a nossa equipe as dificuldades encontradas no seu dia a dia para conseguir sair para trabalhar e fazer os afazeres normais. O nosso dia a dia aqui é, quando está sol é poeira, muita poeira. E quando chove é lama, é água parada. Muitas vezes já entrou água na minha casa, já perdi coisas e a gente já aterrou aqui o terreno, mas não adianta. Sempre que a chuva vem, não tem para onde a água escorrer. Por quê? Não tem saneamento básico? Não, não tem saneamento básico. Água é precário, luz, tudo aqui é muito precário. Está difícil? Muito, muito difícil. A senhora votou na gestão atual? Com certeza. Com certeza. E a senhora, o que a senhora acha do voto que a senhora deu? A senhora está tendo retribuição? Qual o seu pensamento? Não, não. Foi voto tipo nulo, porque não tive retorno. Estamos com esse outro morador aqui, Mauro, e ele vai explicar o dia a dia dele trafegando com a bike pelo local, uma quantidade de buraco em dia de sol quente e em dia de chuva, meu amigo. Como fica isso aqui? Ah, rapaz, isso aqui ficou horrível. Trafegar de moto? Também fica complicado. Estou cansado de fazer manutenção no meu carro, porque se você pegar do início da rua até aqui, é buraco. Você tem que trocar seu amortecedor, fazer balanceamento, fazer tudo. Meu irmão, e a recrutada que nós ganhamos hoje em dia, não tem como você ficar fazendo manutenção nos carros. Então, melhor você deixar o carro parado dentro de casa do que trafegar na rua dessa aqui, que para mim é um lixo. Agora, os impostos do IPTU? É, o pessoal paga, né? Ter os seus compromissos, as pessoas pagam. Mas e aí, a prefeitura? Isso aqui, eu estou com 45 anos. Isso aí, minha vida, depois que eu me conheço como gente, Ano de eleição, meu amigo, todo mundo aparece. Te promete isso, te promete aquilo. Pede para botar cartaz no seu muro, você vai lá, deixa. Quem quiser no meu muro ali botar, pode colocar. Você aparece quando for eleito? Não aparece. E aí? Na próxima eleição, você vem aqui e joga um pó de pedra, acabou. A maioria do pessoal aqui votou no prefeito da cidade aí, ó. Pergunta a ele se ele vê aqui, saber como é que estão os moradores. Mostra o buraco ali, meu amigo. Pergunta a ele ali, ó, se um morador deve estar fazendo aquilo ali pra quê? Pra ver se tem um risco de água, pra água passar. Porque quando chove aqui, meu irmão, é lagoa. E vem buraco, e vem poeira. Mauro, nesse ponto, os moradores colocaram paliativo, ó. Colocaram concreto, resto de concreto, resto de obra, pra tentar diminuir um pouco o problema que eles estão encontrando nesse local. Eles pararam com a manilha ali e não vieram com o manilhamento aqui, tá precisando de manilhamento. Essa rua aqui, ela enche d'água. As casas aqui é tudo tomada de água, porque não tem esgoto suficiente. Então o que que acontece? Aqui fizeram aqui um escoamento ali, mas o escoamento é fraco, não dá. É pouco? É pouco. Agora, seu João de Deus, o sol tá rachando a nossa moleira aqui. Estamos reparando que o senhor veio caminhando. Mauro, não tem como andar com o sapatinho brilhando no verniz, nessa rua empoeirada e toda esburacada. É verdade, né? Todo mundo tem asfalto e a gente aqui não tem. Eu vou pedir pro cinegrafista mostrar ali, dar um zoom, Mauro, porque o asfalto veio só até aquele ponto ali. Tá vendo? As imagens estão mostrando aproximadamente 100 metros da casa do senhor João de Deus. Infelizmente, Mauro, a nossa equipe está caminhando por queimados e estamos encontrando muito abandono. É com você no estúdio. E olha que ele é João de Deus, hein, gente? Não tá sendo atendido. Ô Glauco Kayser, pelo amor de Deus, hein? Brincadeira, hein? Um ano e meio de governo. Pelo menos vai lá, né? O cara falou ali. A hora eles vêm aqui, eles vêm aqui. Mas, ó, gente, nós é que botamos essa gente lá, tá? Daqui a pouco teremos eleições pra deputado estadual. 70 vagas pra deputado. A gente só vai poder votar em um, né? Mas são 70 vagas. E pra deputado federal, são 46 vagas aqui pro estado do Rio. Uma vaga de senador. Uma de governador e vice. Tudo pra ser resolvido agora em outubro. E uma de presidente e vice-presidente da república. Veia lá em quem você vai votar, hein? Em quem vai eleger ou reeleger. Se o candidato que você pretende votar estiver desempenhando um bom mandato, pode valer a pena renovar o mandato dele, né? Mas se não estiver, escolha outro, gente. Porque somos nós que colocamos essa gente lá. Olha só, de queimados. O Jorge mora em queimados. Nós da Vila Nancy, diz o Jorge, estamos abandonados. A estrada dos caramujos está intransitável. Aí, Glauco Kaiser. Outra. Tem mais aqui. Leonardo. Isso foi o Jorge que mandou. O Leonardo também é de queimados. Aqui falta muita água no bairro Nossa Senhora da Conceição. Alô, Águas do Rio. Ô, decepção, né? E a gente não pôde impedir. Decidiram votar, votaram lá, venderam. Os municípios já receberam uma parte, uma parte grande, milhões de reais. E aí? Que o povão continua sem água. Tá pior do que a cidade. O Teodoro de queimados. Esse foi o Leonardo, né? Que eu falei que aqui falta muita água no Nossa Senhora da Conceição. O Leonardo, o Teodoro, adoro o seu programa, sou da Vila Americana. Ô, Teodoro, muito obrigado pelo prestígio da audiência de vocês, viu? Eu fico pensando aqui, a nossa gente sofre muito, né? Sofre demais. Principalmente na mão de políticos que depois de eleitos não têm qualquer tipo de compromisso. É triste. Mas a gente é que, nós é que escolhemos. Vamos pensar bem na hora de votar? Hã? Não tem muita expectativa que a gente vá pensar bem, não. Porque daqui a pouco, até os que a gente vota, nos decepciona. É triste. Vamos a fotos dos nossos telespectadores. Adriana Basílio. Aí, de queimados, Adriana Basílio. Alô, Adriana. Desde pequena te vejo no Fala Baixada. Poxa. Antes na Band e agora de volta na CNT. Várias vezes nos encontramos enqueimados. Ah, é. Lembro da Adriana. Isso aí. Parabéns e que esteja aqui por mais e mais anos. Valeu, Adriana Basílio. Adriana, sabe o que você manda aqui no Fala Baixada, né? Tá sabendo, né? Primeiro, tenho um orgulho gigantesco em receber você aqui no nosso programa. Uma honra muito grande. Depois é o seguinte. Você manda aqui no Fala Baixada. Assume aqui a Adriana Basílio da nossa querida Queimados. É, do lado de cá, o Maciel e a Lídia. São de nove, Iguaçu. Estamos juntos assistindo o Fala Baixada. Moramos no bairro da Posse. Valeu, Maciel. Valeu, Lídia. Muitíssimo obrigado. Tô muito orgulhoso com a presença de vocês aqui no nosso programa. Assumem aqui o nosso programa. Maciel e Lídia, do bairro da Posse, em Nova Iguaçu. Do lado de cá, Adriana Basílio. E aí, todos vocês. Mais um intervalo. Rapidinho, a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Gente, imagina morar numa rua entre mato, esgoto, lama, caos, né? O que foi? Já sabe onde é? É lá mesmo. É Japerê. Nossa, a constatação. Nós não inventamos nada aqui. Tudo que a gente, a nossa lente enxerga, é o que a gente vê aqui. Isso mesmo, Mauro. Mais uma vez, nós estamos aqui no bairro Jardim Belo Horizonte, na rua Maria Marta. E essa rua, Mauro, ela tem diferencial. Os moradores falaram que, algum tempo atrás, mudaram o nome do bairro de Jardim Belo Horizonte para Parque Santo Antônio. Mudou o nome, Mauro, mas os problemas continuam exatamente os mesmos. Até pior, né? Que agora é barro, é lama, é enchentes. Aqui mesmo eu posso mostrar no fundo do meu quintal que só é misericórdia quando chove. A gente está vendo aqui que tem crianças, são suas netas, né? São minhas netas. Como é que é para levar as crianças para a escola, para a creche, no médico? Complicadíssimo, complicadíssimo. É situação tão difícil que, muitas das vezes, caminhando por aí, encarando lama pelo caminho aí, muitas das vezes você anda com água acima do joelho, está entendendo? Até mesmo na canela, às vezes. E a situação é cada vez mais complicada. Aqui não melhora nada. Aqui no bairro, como é que é quando o senhor precisa buscar algum atendimento na saúde? Para o senhor, para as suas netas? Ou vai a pé ou vai de bicicleta, porque condução não tem. Isso hoje está bonzinho porque está sol. Mas quando chove, só Jesus. A gente tem que enfrentar isso aqui, três horas da madrugada, para sair, para ir para o outro lado pegar o ônibus. Condução aqui é precária? Horrível. Nós depende de moto. Para ir, vir de noite, de madrugada. Só mototáxi? Só mototáxi. Porque ônibus mesmo a gente não tem aqui. A gente aqui estamos esquecidos. E as crianças para a escola, tem aquela condução, tem ônibus? Não tem. Não tem. É todo mundo a pé ou bicicleta. Mauro, eu estou aqui com o Carlos Alberto, está pegando um mototáxi aqui. Condução aqui a gente vê que não tem, né? Tem. Não tem não. Não tem nada aqui. Agora, aqui, para qualquer pessoa andar é difícil. Você, a gente está vendo a molheta aí, você tem um problema para se locomover, né? É. É mesmo. Como é que é em dia de chuva? Aqui é muito para andar. Aqui é muito de lama, não tem como andar direito. Mauro, eu estou com o Doracy, que é morador aqui também, há mais de 50 anos. Doracy mora aqui em Japeri, mas trabalha em onde? Trabalha em Copacabana. Quanto tempo você perde daqui para Copacabana achar o seu trabalho? Eu perco umas 4 horas e meia. Agora, condução daqui, para sair daqui do bairro? Aqui não tem. Aqui a moto é bicicleta. E quando chove, é aquele sacrifício, que não tem ajuda de nada, não temos ajuda de nada nesse bairro aqui. Você sai que horas para fazer o trabalho? 4 horas da manhã. E como é que essa equação está numa rua dessa aí? É, a gente vai pelegrinando, né? Uma iluminação, uma luz é boa, a outra é ruim. Daqui para lá não tem iluminação, é tudo escuro. A gente sai a Messina, esperando um dia melhor, mas esse dia nunca melhora. O meu pai falava para mim, eu moro na casa que era dos meus pais. Meu filho, tu vai ter casar, vai ter neto e esse bairro aqui nunca melhora. E é o que acontece. Eu já tenho 5 netos, casei e isso aqui é assim. Daí para pior. Mauro, na rua está faltando tudo, principalmente saneamento básico. Os moradores acabam se juntando. Quem tem um pouco mais de condição, tira aquela vala aberta na sua porta, manilha. Está vendo aqui? O morador fez uma caixa de esgoto, manilhou para não ficar a vala aberta na sua porta. Mas quem não tem condição, ou os terrenos que ainda não tem morador, fica dessa maneira. Esgoto a céu aberto. E todo esse esgoto, Mauro, além de ser um esgoto sem nenhum tipo de tratamento aberto, em dia de chuva, ele transborda, se mistura as águas das chuvas que invadem a rua, e muitas das vezes até a residência dos moradores. Está cada vez pior, porque aqui é lama de esgoto, não tem nem esgoto aqui. E aqui ainda tem dificuldade da água, né? A água aqui é muito difícil de vir aqui. E o esgoto vai correndo no meio da rua. Esses dias vai no meio da rua, eu consertei ali. Aquele concreto foi eu quem fez e colocou ali para não ficar quietado no meio da rua e estava dando muito excesso de micróbios. Aí eu tive que fazer aquilo ali. Caso contrário, aqui é uma dificuldade para tudo. Não passa ônibus, só tem um caso de custódia, e quando passa mesmo assim lá do outro lado, a rua é toda fechada, não tem espaço. Olha aí, dali é rua. Vê se parece rua. Até de charrete para andar aqui na rua está difícil. E muito difícil. E muito difícil de pé já é ruim. Mauro, a iluminação que à noite muitas das vezes é precária, aqui durante o dia está acesa nesse caso. gastando dinheiro do contribuinte, o dinheiro público. Mauro, é uma situação bem complicada. Todas as pessoas que nós conseguimos conversar aqui na rua Maria Marta reclamam de abandono, se sentem abandonados, porque não tem nenhum tipo de trabalho feito aqui. O que tem, Mauro, é simplesmente o sofrimento da população que acorda de madrugada para sair para trabalhar e não vê, Mauro, um retorno. Segundo os moradores, falta na questão da saúde, falta na questão de transporte e saneamento básico. O que tem, Mauro? Muita poeira e muita lama. E mais uma vez, nós estamos aqui, Mauro, no bairro Jardim Belo Horizonte, ou Parque Santo Antônio, não importa a mudança de nome, a verdadeira mudança que os moradores querem é aqui, tendo saneamento básico, tendo qualidade de vida. É com essa revolta, Mauro, que eu devolvo para você aí os estúdios do Fala Baixada. Hum, se o Lobão está revoltado, imagina os moradores que todo dia acordam olhando para aquilo ali, chegam à noite, sacrificado. Eu quero falar aqui com a prefeita, né? Prefeita Fernanda, a senhora não se envergonha de ser prefeita de uma cidade? que a senhora prometeu que ia mudar tudo, que era só chamar a prefeita e estava resolvido. A senhora não se envergonha, não? Sinceramente, na boa. Hein? A senhora que era uma médica, né? Conceituada. Nem precisava estar aí onde está, né? Eu vou ser sincero para você, tá, Fernanda? Se eu me olhasse no espelho e fizesse uma avaliação e me julgasse despreparado para o cargo ou incompetente, olhasse assim e falasse, eu não tenho competência. Pensei que tinha, mas não tinha. Eu pedia para sair. Pedia não, preenchia lá um papel, né? Pá! Carimbava, ia lá pessoalmente na Câmara e dava entrada lá. Porque, sinceramente, hein? O governinho ridículo, medíocre, esse seu, viu, Fernanda? Olha o povo sacrificado aí. Viu a declaração do morador? Meu pai falava, você vai crescer, vai ter filho, vai ter neto e esse bairro, essa rua vai continuar nesse merdeleio que você vê aí. Sabe as palavras do pai daquele morador. Brincadeira, né, gente? Oh, meu Deus do céu! E continua lá, como se nada tivesse existido. Ai, meu Deus, pede para sair, vai embora, vai trabalhar como médica, gente. Não é melhor? A senhora precisa disso aí? Hã? Gustavo está falando o que precisa. Pô, Gustavo, para, para. Pô, Gustavo, não fica falando essas coisas, Gustavo. O quê, Gustavo? Tu sabe de alguma coisa? Sabe, é? Então, bora contar para a gente. Vou te levar no Ministério Público, já que tu diz que sabe de tanta coisa. É, porque se depender da Câmara de Vereadores, ela não vai sair, né? Não vai, né? Os vereadores parecem, não são todos, mas a maioria hoje, pode ser que vire, né? Mas hoje eles são cúmplices, cúmplices dessa prefeita despreparada e incompetente. Não, eu estou falando da pessoa física, não. Vamos separar. É incompetente na condição de prefeita, de gestora, do dinheiro do povo trabalhador. Ela que mexe no dinheiro do povo trabalhador de Japeri. Ih! Dizem que não é só ela que mexe no dinheiro aí, não sei como é que é. Mas também não posso afirmar aquilo que eu não posso provar. O que nós podemos provar é isso que você vê aqui. Você acabou de ver. É isso aqui, ó. Isso a gente pode provar. Vem para cá dizer que isso aqui que nós estamos mostrando é mentira. A prefeita ou qualquer um do mundo vem para cá dizer que isso aqui é mentira. O povo vão sofrendo. Ah, ô, ô. Já no sentido inverso, olha que notícia boa aí, Mesquita. O Márcio mandou para a gente. As obras estão avançando aqui na rua Romano Dallari, em Santa Elias. É melhoria em geral na rua. Estão fazendo calçada, drenagem e asfalto. Olha aí. Bem diferente isso aqui, né? Muito diferente, mas está acontecendo em Mesquita. Agradeço ao prefeito Jorge Miranda e a vocês do Fala Baixada. Vocês têm nos dado esse apoio. Tamo junto, Mauro. Obrigado, Márcio. O apoio que a gente dá é esse aqui, de mostrar, para ver se sensibiliza as autoridades, prefeitos, vereadores, deputados. Para ver se sensibiliza. É esse o apoio. Lá em Mesquita, está acontecendo na gestão do atual prefeito. Está dando um lá geral ali no bairro Santa Elias. Muito legal, né? O Alexander. Alexander, também é de Mesquita aqui. Alô, Maurão. Tenho 29 anos e moro no Cosmorama, no condomínio Beija-Flor 3. Ô, Alexander. Valeu. Obrigado. Obrigado por sintonizar aqui o nosso Fala Baixada. Muito obrigado mesmo, de coração. Vamos a fotos? Temos fotos dos nossos telespectadores. Está na mão. O Pedro Pereira, de Duque de Caxias. Alô, Pedrão. Sou de Xerém e não perco o programa. Obrigado, irmão, pelo prestígio da sua companhia. Estou muito orgulhoso e honrado, viu, Pedro, de ter você aqui no nosso Fala Baixada. Assume aqui. Você manda aqui no nosso Fala Baixada. Você e o povo de Xerém também, claro. Do lado de cá, a Zilma Barroso é do Rio de Janeiro. Alô, Zilma. Boa noite, Mauro. Moro em Vista Alegre, mas congrego numa igreja na Avenida Automóvel Clube, em Belford Rocho. Essa avenida está largada do Machado até as Três Setas, cheia de buracos. Aquele povo parece não ter ninguém por eles. Não moro lá, mas vejo toda semana o povo sofrendo. Olha que declaração da Zilma Barroso, né? Impressionante, né? Obrigado, Zilma. Obrigado. Vamos ver se melhora, né? Ali é uma via estadual. Pertence ao governo do estado. Alô, governador Cláudio Castro. Manda dar uma geral lá na Automóvel Clube, né? O povo está sofrendo demais. Não é o senhor que mora lá, não é um assessor seu. De repente tem até algum assessor que possa morar lá. Mas ali no primeiro escalão não conheço ninguém que mora por ali. Manda alguém lá. Manda aquele pessoal do DR. Dá uma geral na Automóvel Clube, viu? O apelo da Zilma. Ô, Zilma, você manda aqui no nosso Fala Baixada. Assume aqui. Estou muito orgulhoso, honrado e muito feliz com a sua presença aqui. Zilma, da cidade do Rio de Janeiro, de Vista Alegre, que congrega lá em Belfor Rocho. A igreja dela é lá. E também do lado de cá, o Pedro Pereira, de Duque de Caxias, da nossa querida Xerém. Vamos lá, mais um intervalo rapidinho e a gente volta, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Mais uma vez agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Eu tenho muito orgulho de apresentar o nosso programa, sabe? O nosso Fala Baixada. Olha, já se vão... Quantos anos, Gustavo? Quase 20, né? Quase 20. Eu fico olhando assim, muita coisa vem mudando. Tem muita coisa que mudou de verdade, né? Outras estão demorando, mas vai acabar mudando. Depende de todos nós, de cada um de nós. Olha só, eu tenho aqui um poste todo destruído na estrada do Camboatá, na altura do número 1723, em Guadalupe. Final de zap 1438. Quem mandou foi o Paulo. Olha isso. Ah, ó, ó, ó. É da Light, isso? Daqui a pouco nós vamos assistir essa reportagem do Paulo. Do lado de cá, é para mim narrar. São três fotos. Falta de iluminação pública na rua Valdir de Oliveira, Jardins. Valdir de Oliveira, no bairro Jardins, em Seropédica. Olha isso. Ah, na escuridão só. Final de zap 2220. Quem mandou foi o Eduardo. Vamos mostrar primeiro aqui o poste detonado lá na estrada do Camboatá. Fala, Paulo. Essa condição desse poste, já está um tempão já, assim, desse jeito, aqui em Guadalupe, na estrada do Camboatá. Olha só as condições do poste. Quase um ano já esse poste, que está assim, desse jeito, aqui na estrada do Camboatá, em Guadalupe. Aí, Fala Baixada. Olha só. Que coisa, hein, Paulo? Está demais esse poste, muito detonado. Quero fazer um apelo aqui diretamente ao presidente da Light, Raimundo Nonato. Tem ajudado muito o povo do Rio de Janeiro, na área de concessão da Light. Toda vez que a gente faz uma demanda aqui, vinda dos nossos telespectadores, né? O presidente da Light manda corrigir. Precisa ir para corrigir mais essa, né? Porque esse poste, olha aqui ele. Ele já foi encamisado. Já teve... Quando ele está só um pouquinho detonado, a Light vai lá, manda uma empreiteira, aí bota uma forma aqui. A forma já arrebentou, quer dizer, já estava ferrado. Aí encamisaram ele. Estou ferrado de novo, oferecendo risco aos moradores, né? Light, resolve mais essa para a gente e para os moradores lá da estrada do Camboatá, altura do número 1723, em Guadalupe. Valeu, Paulo. Do lado de cá, olha essas três fotos que a gente vai mostrar aqui. Falta de iluminação pública na rua Valdir de Oliveira, no bairro Jardins. Olha lá. Nossa Senhora. Tudo escuro, gente. Olha aí. O Eduardo mandou essas três fotos para a gente. Está muito ruim mesmo lá. Vou fazer um apelo aqui diretamente ao prefeito Lucas. Prefeito Lucas Dutra. Dá uma olhada lá, pede a tua equipe de iluminação pública, porque o povão paga a taxa de iluminação pública, né, prefeito? Você sabe muito bem, né? Manda corrigir lá se está faltando o braço, se está faltando a luminária, se é uma lâmpada, duas, três, né? Está ruim lá, né? O nome da rua é Rua Valdir de Oliveira, o bairro é Jardins, na cidade que o senhor governa a nossa querida Seropédica. Valeu, Paulo. Valeu, Eduardo. Muito obrigado pelo prestígio de todos vocês. Amanhã a gente volta aqui pela CNT, tá? Porque eu sempre digo, e é fato, é verdadeiro, a CNT é a TV que defende você.